Acho que fica, não é? Ele perde confiança em mim, Bobo? Eu sou muito... Eu tenho duas coisas para mim que eu tenho que ter. Você está convidando. Gratidão e lealdade, para mim, eu não tenho negociação. Eu vou falar com vocês, isso para vocês eu não tenho. Eu não negocio isso, não. Porque, senão, ele vai perder confiança e eu também vou ficar me sentindo mal. Entendeu? Ele combinou. Você está convidando. Vamos ficar tranquilo, não é? Deixa eu falar da deputada aí. Bom dia a todas. Bom dia a todos. A Número Regimental declaro aberta a terceira reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que a deputada e o deputado façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência. Em meio do senhor José Cláudio Junqueira Ribeiro, doutor em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos, professor e pesquisador no programa de mestrado e doutorado de direito ambiental e desenvolvimento sustentável da escola Dom Helder Câmara, encaminhando suas análises sobre o projeto de lei nº 358, barra 2023. Em meio da senhora Lucy Carvalho, moradora do bairro São Francisco, em Belo Horizonte, solicitando a ajuda dessa casa para solucionar problemas com infrações à lei do silêncio, além de outras ocorrências que acontecem nos finais de semana na rua Viana do Castelo, tirando o sossego de toda a população do bairro. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei nº 268, barra 2015, em turno único, deputada Bela Gonçalves. Projeto de lei nº 383, barra 2019, no segundo turno, deputado Gustavo Santana. Projeto de lei nº 76, barra 2023, no primeiro turno, deputado Noraldino Júnior. Projetos de leis nº 842, barra 2015, 3.997, barra 2017, e 3.946, barra 2022, todos no primeiro turno, deputado Tito Torres. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento nº 1085, barra 2023, turno único. Requer que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e ao Instituto Estadual de Florestas, pedido de providências para que seja garantida especial atenção aos empreendimentos rurais de cana-de-açúcar na região do entorno de Ponte Nova, no que diz respeito à análise e ao processamento de autorizações ambientais, com o fito de desburocratizar sua tramitação e conferir celeridade aos pedidos. Autor, deputado Adriano Alvarenga. Em votação, o requerimento. A deputada e o deputado que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com o voto contrário da deputada Bela. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei nº 2.461, barra 2021. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. A deputada e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Desculpa, rapidinho da mente. Esse parecer estava na pauta? Sim, sim. É o parecer de redação final. Ah, de redação final. É, de redação final. Tá, aprovado. Aprovado o parecer de redação final. Agora passa-se a terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Então, sobre a mesa... A senhora fala que vai fazer a leitura e depois a votação... A leitura será realizada em bloco, caso algum deputado queira votar separadamente. Requerimento de comissão nº 718, barra 2023, da deputada Beatriz Serqueira. A deputada requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhado ao presidente da Acerlor Mittal Brasil em Belo Horizonte, ao procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais em Belo Horizonte e ao procurador da República do Ministério Público Federal em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o processo de licenciamento ambiental, projetos construtivos e estudos de impacto ambiental da estrutura de contenção à ajusante da barragem Serra Azul, de propriedade da mineradora Arcelor Mittal, no município de Itaitiai, Sul, Minas Gerais. Requerimento nº 720, barra 2023, da deputada Beatriz Serqueira. A deputada requer que seja encaminhada ao Superintendente Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Jequitinhonha, em Diamantina, pedido de informações sobre o acompanhamento pelo órgão quanto ao cumprimento das condicionantes 33 e 34 relativas ao empreendimento Minas-Rio da Anglo-Americana. Requerimento nº 721, barra 2023, da deputada Beatriz Serqueira. A deputada requer que seja encaminhada ao Diretor-Presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informações para que esclareçam-se as interrupções no fornecimento de água para a população do município de Conceição do Mato Dentro, a partir do ano de 2020, por problemas de nível de qualidade, possui nexo de causalidade com a atividade minerária da empresa Anglo-América Minério de Ferro do Brasil, esclarecendo ainda se há relação entre os recorrentes problemas no abastecimento hídrico em razão da supressão vegetal realizada pela mineradora na vertente oeste da mina, provocando carreamento significativo de material no curso d'água presente na região do Gondó. Requerimento número 903, barra 2023, do deputado Celinho Sintrocel. O deputado requer que seja realizada audiência pública para debater as diretrizes gerais de um programa estadual de banimento do amianto, crisotila, as medidas já tomadas e a serem tomadas pelo governo do Estado para fazer cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal de banimento definitivo do uso da fibra no Brasil, proibindo a extração, a industrialização, a comercialização, a distribuição da fibra e o uso do amianto. Requerimento número 905, barra 2023, do deputado Noraldino Júnior. O deputado requer que seja realizada audiência pública para debater a segurança do sistema alternativo de disposição de rejeitos da mineração pelo empilhamento através do método de disposição de rejeito filtrado. Requerimento número 908, do deputado Celinho Sintrocel. O deputado requer que seja realizada audiência pública para apresentação, debate e realização de um balanço do cronograma de investimento dos recursos já investidos e a investir, destinados pela renova ao Parque Estadual do Rio Doce, contendo prestação de contas, bem como o estágio do geoprocessamento e do plano de manejo e o processo de concessão do PERT, anunciado pelo governo estadual em abril de 2019. E, por fim, obter informações e discutir a situação da ponte queimada, sua recuperação, seu trânsito e sua segurança. Requerimento número 970, barra 2023, da deputada Beatriz Serqueira. A deputada requer que seja realizada visita às nascentes e à adutora localizadas no bairro Pires, no município de Congonhas, para verificar as condições de preservação das mesas. Considerando que a intensa atividade minerária neste território provocou reiterados acidentes, assoreamentos e danos nos cursos de água e tubulações, que garantem o abastecimento hídrico da população local. Requerimento número 979, barra 2023, do deputado Noraldino Júnior. O deputado requer que seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais para debater os malefícios causados aos animais em rodeios, vaquejadas e provas de laço. Requerimento número 980, barra 2023, da deputada Nayara Rocha. A deputada requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de informações sobre o licenciamento ambiental concedida à empresa Unimetal Indústria, Comércio e Empreendedorismo Limitada, em Vespasiano. Requerimento número 981, barra 2023, da deputada Nayara Rocha. A deputada requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de providências para que seja realizada vistoria e averiguação da empresa Unimetal Indústria e Comércio e Empreendedorismo em Vespasiano, para a fiscalização quanto à emissão de poluentes. Passo a deputada Bela Gonçalves para a leitura dos requerimentos de sua autoria. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a deputada que se subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, sexto do regimento interno, seja realizada a visita ao córrego Fazenda Velha, na confluência do Rio das Velhas, próximo ao sítio 51, no município de Nova Lima, para apurar-se a existência de rejeitos provenientes da bacia hidrográfica do córrego Fazenda Velha, afluente do Rio das Velhas, tem relação com os afluentes da bacia Vargem Grande da Vale SA, uma vez que esta é contigo a mina Fernandinho, da Empresa Nacional de Minérios Namisa, vinculada ao grupo CSN, que está supostamente nativa. Bem como vistoriar-se, de fato, as barragens de rejeito e respectivas estruturas auxiliares da mina do Fernandinho, da Companhia Siderúrgica Nacional, pois estas estruturas estão ligadas à microbacia do córrego Fazenda Velha, se, de fato, a mina do Fernandinho, da CSN, não está operando atividade de lavra. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a deputada que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 105º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater a não participação de pessoas atingidas do Distrito de Macacos, município de Nova Lima, no âmbito do acordo celebrado entre o Ministério Público do Estado, Defensaria Pública do Estado e Vale S.A., frente à elevação do nível do risco das barragens B3 e B4 da mina Mar Azul, de propriedade e responsabilidade da Vale. Não, mas não era esse. Acabou os três? Não, mas o que a gente tinha combinado era a licita técnica na... A deputada que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, 9º, combinado com o artigo 223, 7º do Regimento Interno, seja encaminhado ao diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão de Águas, pedido de informações para que apresente a essa comissão entrega do processo de outorga do posto artesiano localizado nas seguintes coordenadas, no Distrito de Tejuco, no município de Brumadinho. Requerimento número 1157, barra 2023, do deputado Noraldino Júnior. O deputado requer que seja realizada audiência pública no município de São José da Lapa para debater os impactos ambientais da empresa ICAO e Belo Cal. Requerimento número 1312, barra 2023, do deputado Leleco Pimentel. O deputado requer que seja encaminhada a diretora-geral do Instituto Estadual de Florestas, pedido de informações acerca da existência de análise sobre a qualidade do pescado, indicando se não há concentração de metais, além do normal e ainda, apontando qual a segurança alimentar oferecida ao consumidor do peixe exótico. Requerimento número 1366, barra 2023, do deputado Gustavo Santana. O deputado requer que seja realizada audiência pública para debater os prejuízos causados aos proprietários de floresta plantada e caminhoneiros no Alto Jequitinhonha, devido à mudança da aplicação da resolução conjunta da SEMAD, barra IEF, número 2248, de 30 de dezembro de 2014. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. As deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião... Pelo lado, presidente. Com a palavra o deputado Noraldino Júnior. Presidente, eu gostaria de reforçar aqui, e, como já disse ao deputado presidente Felipe Tito Torres, a necessidade de nós, como foi colocado na reunião de ontem, encaminharmos todas as notas taquigráficas das audiências, onde nessas notas taquigráficas exista algum tipo de ilação, ou algum tipo de citação relacionada a alguma irregularidade, que essas citações e essas notas taquigráficas sejam encaminhadas imediatamente aos órgãos competentes para a apuração dos fatos e a punição, ou de quem cometeu a irregularidade, ou de quem cometeu a irregularidade de colocar em cheque ou de colocar notas inverídicas relacionadas a parlamentares. Como ontem, mais uma vez, de forma... Hoje nós tivemos a notícia de uma matéria que foi colocada em relação ao nosso presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Tito Torres, uma matéria, um material irregular, um material covarde. Então, é necessário que essa comissão tome providências para que todas as denúncias sejam devidamente apuradas e os autores dessas denúncias ou dessas ilações sejam responsabilizados. Nós não podemos continuar admitindo pessoas utilizando dessa tribuna para cometer ilações em relação não só a parlamentares, mas também a servidores de qualquer área, e aqui nós estamos dizendo em relação ao CISEMA, aos servidores do meio ambiente. Então, fica esse registro. Concordo plenamente, deputado, que todas as medidas devem ser tomadas, sim, para esclarecimento e para as devidas providências. Dá água, deputada Bela? Com a palavra, deputada Bela? Não. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e para a visita ser realizada amanhã, quinta-feira, às 9 horas, com a finalidade de verificar o andamento das obras de reparação das áreas afetadas pelo rompimento da barragem da mina de Córrego do Feijão, no município de Brumadinho, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada, deputado. Obrigada, deputada. Obrigada. 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 Obrigada.